Rafael Rodrigues é mecânico há cinco anos. Nesta época do ano, o trabalho é redobrado. O profissional experiente dá algumas dicas para quem quer mais segurança ao dirigir, principalmente no período de chuva, e evitar acidentes. O cliente sempre procura mais o limpador dos parabrisas, as palhetas, verificar a questão de faróis, alinhamento, balanceamento. Nesse período aumenta bastante, para evitar a questão de água planagem, a questão de chuva e tal. Os faróis bem regulados, quando o dia estiver nublado, bastante neblina. Seu Francisco Lima é daqueles motoristas atentos ao cuidado com o veículo. Cuidado dos freios, pneus, corrigir pneus, ver como é que está. Os piscas, se está piscando, está normal a lanterna, traseira, dianteira, entendeu? E outro índice de segurança também. Cinto de segurança, gosto de corrigir também para ver. Outras medidas também podem ser adotadas. Reduza a velocidade. Evite freadas bruscas. Mantenha a distância do veículo à sua frente. Verifique a condição dos faróis. Observe o funcionamento de parabrisas. Use flanela para desembaçar o vidro. E nunca as mãos. 11. São os corrigir mas por enquantopim.